Fala aí carinho do YouTube, beleza? Aqui tá falando aqui o Bruno Davi e seguimos galera mais um vídeo no canal Ó que bugue gente, ó que bugue Sim, Genivaldo, nós voltamos com mais um vídeo no canal gente Sim, e o vídeo de hoje galera é mais uma série da nossa série galera de sobrevivendo com o multi Estamos já num sei quanto episódio, eu não sei que episódio estamos né Mas tudo bom, tudo contigo né, tudo bom contigo, tudo bom E galera, o vídeo de hoje a gente vai galera terminar, nossa casa não, terminar não Nossa casa já tá pronta já, só falta o segundo andar O segundo andar dali né gente Tá quase pronta, mas eu galera prefiro minerar, vou minerar mais galera, vou minerar Vou procurar algum buraco pra poder eu minerar, tudo bom contigo, agora vamos nessa Pronto né galera, estamos aqui, eu acho que a gente botou alguma coisa nessa fornalha aqui Sim, usou o vidro, a gente tava fazendo o vidro na nossa carne né gente Vou botar logo a carne aqui, caso a gente fique com fome, tudo bom contigo né Tá de noite galera, então vamos dormir aqui na nossa cama Que foi um sacrifício pra gente achar essa ovelha, gente do céu Foi um sacrifício viu velho, mas é isso Ó gente, que boa vista legal pra isso, que vista bonita A gente vai assim, a gente sobe né gente A gente sobe e vê essa vista aqui maravilhosa Tudo bom contigo É, tão precisão de madeira também, mas a gente não vai fazer essas coisas não A gente vai pegar sabe o que? A gente vai pegar, me esqueci o que a gente vai pegar Ah tá, a gente vai pegar, ah procurar caverna Sim gente, a gente vai procurar caverna Ou a gente vai sair igual um doido e cavar pra baixo né gente, tudo bom Mas eu estou com preguiça de procurar uma caverna Então eu vou lá em casa, vou fazer várias picaretas gente Vou fazer várias picaretas Pra gente fazer uma caverninha pra nós, tá? Tudo bom Deixa eu entrar aqui na nossa residência E cadê gente? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Genivaldo Genivaldo, Genivaldo Ah, precisamos de pedra Não temos pedra suficientes pra nossa residência, tudo bom Vamos aqui Vamos aqui pegar todas essas pedras aqui gente E gente, logo aqui galera, de cara já, logo aqui Já peço a vocês pra deixar o like aqui debaixo Galera, compartilha suas redes sociais Por favor galera, divulguem meu canal Pra seus amigos assistidos Sua mãe, seu pai, sua avó, seus irmãos Sua tia, até seu cachorro, papagaio, gato Tudo, hipopótamo, cobra, tudo junto né gente Pra me ajudar, pra me ajudar Estou chegando galera a 200 inscritos Sim galera E se esse vídeo Quer dizer esse vídeo não Se esse canal chegar a 200 inscritos Eu quero fazer Eu quero comemorar gente E vou lá Eu quero fazer uma festa Da gente comemorando Esses 200 inscritos Só vocês vendo Tá? Só vocês vendo Vamos fazer aqui galera Nossa porta Nossa bichinho Que vai ser aqui mesmo né Precisamos de tocha Mas temos carvão ali Acho que Tem né Tem carvão A gramos é cavano Que eu odeio essa parte né Odeio essa parte de ficar cavando Mas tudo bom Vou aqui galera Tentar cortar algumas partes Desse vídeo aqui Pra não demorar muito né gente Pera aí que eu já volto Viu? Pera aí Olha o que encontramos aqui gente Encontramos não foi ferro Foi carvão né gente Porque carvão é bom demais Vamos pegar tudo Carvão Pegar todo carvão que tá aqui gente A gente não vai deixar passar nada Vai limpar tudo o terreno Vai limpar todo o terreno Galera que tá aqui Não vai deixar nada Tá de graça na gente Porque a gente vai deixar pra lá Né? Não é mesmo Não vamos pegar tudo 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 mesmo Vamos deixar Não sei por isso aqui Vou pegar tudo Ai meu Deus do céu Me juro que a gente vai deixar Uma caverna aqui de baixo Gente Sério isso Que a gente vai deixar Uma caverna Um buraquinho que seja Sério isso gente Minha porta já tá acabando Aqui gente Mano Hoje não quero subir mais não Gente Eu quero achar uma caverna aqui Vou cavar por lá né gente Talvez a gente encontre Eu vou estar rouca gente Então reparem né Tudo bom Cavando 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 E olha que encontrei Olha que encontrei Genivaldo Pra você trabalhar nisso Pra você trabalhar nisso Genivaldo Olha que encontrei Genivaldo Olha que encontrei Gente Cadê minha bicareta Meu Deus Olha que encontrei Gente Encontrei ferro Finalmente Olha isso aqui é bom galera Um ferro também É contado Ave Maria né gente Um ferro contado né Mas vamos pegar esse aqui gente Porque esse aqui Vem um negocinho preto dentro né Aí você não sabe Aí você não sabe O que é que vem aqui dentro Mas Vem um negócio aqui galera Cadê Não tá caindo não Por que Nós estamos chegando A um lugar Eu sinto Que nós chegamos A um lugar Gente Esse negócio Pra pressentimento Eu tô bom Eu tô bom Eu tô bom Eu tô bom Lá na escola Quando eu falo bem assim Eu acho que eu tô sentindo Um pressentimento ruim O futuro fica com medo gente O futuro fica com medo Porque quando eu falo isso Gente É que algo vai acontecer E eu tô sentindo O negócio não tá dando não Por que Genivaldo? Oxe O negócio não tá dando O que é isso gente? Genivaldo ou Genivaldo? Ah meu Deus Ah meu Deus Não tá dando Pera aí Genivaldo Desbugou aqui um negócio né gente Porque quase tive um infarto aqui gente O negócio bugou tudo Não queria andar Não queria fazer nada né gente Tudo bom Vamos aqui galera Agora Vamos aqui Tudo bom contigo Tudo bom Tudo bom Eu achei galera Um ferro contado Um ferro só contado Um ferro contado Porque se não fosse o ferro Eu tava aqui Só catando pedra Um ferro contado Viu Isso aqui é uma humilhação gente Eu não sou pago Pra fazer isso aqui não Eu não sou pago mesmo Viu Vou denunciar Você no Procon Gente mas é sério Eu devia ter pelo menos Um negocinho aqui Uma caverninha né gente Porque sinceramente Eu tô aqui Cavando isso aqui Há horas Horas não Minutos né Olha o que eu achei Genivaldo 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 Achei ferro Genivaldo Achei ferro Isso é bom Genivaldo Isso é bom demais Isso é bom demais Genivaldo Isso é bom De tirar essas coisas Daqui galera E galera É isso aqui que eu tô falando Esse negocinho preto Que tá ali ó É aquilo que eu tô falando Entendeu É exatamente aquilo Que eu tô falando Genivaldo Cadê Não tem mais ferro Sério isso Mas achei o que Lápis e lazuli Gente Isso aqui é muito bom Agora vamos pegar Galera Todo esse ferro aqui Galera Vamos subir pra casa Porque eu não tô aguentando mais Não tô aguentando mais Não tô aguentando mais Ai meu Deus Eu sou assim Pra minerar Gente Eu não suporto minerar Essas coisas Esse lápis azul Eu acho que não pega Agora não né Ah não Pega lápis azuli Eu pensei que pegava Só com picareta de ferro Mas pega gente Vamos pegar tudo aqui ó Vamos pegar tudo Eu não quero nem saber Vamos pegar tudo Porque tá de graça né Eu não sei nem pra que serve Na verdade eu sei pra que serve Mas vamos pegar tudo Mesmo assim Achei também carvão Achei carvão Achei tudo Mas não vou pegar Porque eu tô com preguiça Vamos subir galera Agora Nosso monte do pascual Onde Pedro Alves descobriu B Ué Como é que eu vou subir aqui agora gente Ai meu Deus Tô tudo escuro Ai meu Deus Tô tudo escuro aqui agora gente Ópa ai Eu falei a vocês o que Que eu tava Pra sentimento Alguma coisa boa né gente Tava pra sentimento Alguma coisa boa Vai acontecer Uma coisa boa Aqui né Vocês não levaram fé Problema de vocês né gente Vamos aqui subir 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 Vamos aqui subir Tudo bom E já tá de noite Como eu imaginava né gente Tava de noite já Como eu imaginava Vamos aqui pra casa gente Dormir Nossa casa Agora sim nós podemos Chamar isso de casa né Primeiramente Vamos deixar todo esse ferro A gente tem madeira aqui gente Ué Ai aqui Eu acho que a gente não tem madeira não Que meada viu A gente não tem madeira gente Valdo Vamos iluminar Isso aqui a frente né gente Porque também Ninguém aqui é vampiro Pra ver na escuridão né Vamos aqui O rei da vida Porque eu sou isso Eu nem curieco Tipo Ai eu vou fazer Eu vou entrar no modo Criativo E botar um Dois villages Né Ai vai pro criando Pro criando E vai ter mais É E vai ter mais coisa Pra vila né Village quer dizer Ai tá Ai seria legal né galera Que eu não gosto De morar sozinho Eu queria morar Em uma vila Mas é tudo tão distante Tudo que eu vejo Olhando pra essa mata Tudo que eu vejo Simplesmente mata Não tem ninguém de Unibaldo Que posso beber aqui comigo O que eu faço O que eu faço Unibaldo Todos saíram À procura de um emprego Na fila do Sul Mas na verdade O emprego não se pega Na tradução Mas eles foram Com a fila do Sul Mesmo assim Eles foram E me largaram aqui gente E me largaram Esse negócio aqui De rosca já tá bom Vamos guardar Todo nosso negócio Né gente Vamos guardar Algumas coisas Que estão aqui Porque caso a gente Não pode morrer né E perder tudo Nossas coisas Um monte de coisa Pra nós né A gente pode perder tudo Né galera Então vamos deixar aqui Vamos deixar isso aqui também Vamos deixar essa areia Vamos deixar essa pedra Lápis azul Que é o mais importante Né gente Isso aqui também é bom Isso aqui também A pena A coisa Tudo A tocha Vou deixar só umas Na verdade Não tem nem mais espaço Né Mas tudo bom E é isso aí Né galera É isso aí Eu espero galera Que todos vocês Tenham gostado Por favor Se vocês gostarem Por favor Galera Deixem o like Aqui debaixo Chega a meta De 30 likes Por favor E é isso aí galera Falou E eu fui Tchau